Oi Mariana, hoje estou de volta, me batendo essa porta que o dia tem cheio Quero dizer que tô sentindo o sapato, saudade quase me mata e por isso eu voltei Peço perdão, fui errado e assumo, coração é vagabundo, mas eu quero é você Eu tô querendo ser seu homem de mão, andar no meio do povo, vou você me ver Tô voltando pra você, e em seus braços quero viver Tô voltando pra você, e em seus braços quero viver Tô voltando pra você, e em seus braços quero viver Oi Mariana, hoje estou de volta, me batendo essa porta que o dia tem cheio Quero dizer que tô sentindo o sapato, saudade quase me mata e por isso eu voltei Peço perdão, fui errado e assumo, coração é vagabundo, mas eu quero é você Eu tô querendo ser seu homem de mão, andar no meio do povo, vou você me ver Tô voltando pra você, e em seus braços quero viver Tô voltando pra você, e em seus braços quero viver Tô voltando pra você, e em seus braços quero viver Tô voltando pra você, e em seus braços quero viver